Deputado Fábio Garcia Sr. Presidente, eu vou voltar aqui ao tema que nós estamos votando, que é a questão da DRU somente para repor algumas verdades sobre este projeto que tem algumas inverdades sendo colocadas para causar insegurança com relação à aprovação da DRU Primeiro é importante deixar muito claro que o projeto, a PEC, deixa muito claro que os recursos destinados à saúde e educação estão preservados pela DRU a DRU exclui os recursos vinculados à saúde e educação A segunda questão, e o debate maior que a gente está tramitando nesta casa com relação à Previdência Social, é uma grande inverdade com relação a que a aprovação dessa DRU ameaça a Previdência Social Brasileira Primeiro é que o próprio texto da DRU traz essa proteção Segundo, que o projeto de lei que trata especificamente da Previdência Social 8.212 traz a garantia que quando houver insuficiência de recursos para o pagamento da Previdência Social Brasileira Existe... Pode finalizar, deputado Ainda com a aprovação da PEC 04 que a gente tenta aprovar nesta tarde de hoje Obrigado, presidente